Esse novo quadro aqui como as principais notícias da semana pra vocês de Giparaná e de Rondônia. De Rondônia eu vou trazer notícias, é lógico que vão impactar a nossa cidade. E a ideia aqui é que vocês tenham resumido as principais notícias, sem notícia de fulano, matociclano, essas coisas que, desses jornais sensacionalistas que sai sangue na tela, notícias que realmente são relevantes e são boas pra nós. Porque a nossa pegada da Gipa Dicas é essa, trazer o que é bom sobre a nossa cidade e sobre o nosso estado. Nós amamos Rondônia, amamos Giparaná e queremos trazer coisas boas. E como vocês não tem tempo, muitas vezes, de ficar pesquisando em todos os sites as principais notícias do que tem acontecido na cidade e em relação a Giparaná, então eu fiz um compilado aqui dessa semana, que vem até o dia 12 de fevereiro de 2024, pra falar com vocês nesse vídeo brevemente. Você pode ir ouvindo no carro, indo pro trabalho, e aí eu acho que você vai ficar atualizado com esse vídeo aqui de notícias, beleza? E a primeira que eu quero trazer pra vocês é do portal RU, que fala que Rondônia torna-se referência na indústria de carne bovina e exportará para o Canadá. Rondônia já é uma referência, né gente, na indústria de carne bovina. Nós somos o único estado do país em que o gado não precisa receber a vacina de aftosa, e o gado é 100% livre de aftosa, e nós sabemos aí que Rondônia tá entre as carnes melhores do Brasil. Eu mesmo considero a carne de Rondônia e do Mato Grosso as melhores do Brasil. Se saiu de Rondônia e Mato Grosso, você não encontra mais carne de qualidade. Se você encontrar, a carne ou é daqui ou é do Mato Grosso. E a notícia é do portal RU, que foi publicado dia 9 de fevereiro, e fala assim, Rondônia torna-se referência na indústria de carne bovina com a crescente, com a recente autorização, ou seja, Rondônia recebeu autorização para exportar seus produtos para o Canadá. Essa conquista representa uma expansão dos mercados internacionais para os produtos do agronegócio do Estado. Um reconhecimento da qualidade e segurança dos alimentos produzidos na região. Bom, desde 2021, Rondônia tem se destacado como o Estado livre de febre aftosa, como eu falei com vocês, de acordo com a OMS, fator essencial para garantir a entrada em mercados como o Canadá. Essa condição sanitária tem sido fundamental para a abertura de novos mercados e a consolidação da indústria da carne bovina no Estado. Governador Marcos Rocha enfatizou a relevância da autorização para exportar carne para o Canadá, como um marco importante para o Estado. Essa conquista é resultado do trabalho de todos os envolvidos na cadeia produtiva de carne bovina em Rondônia. Ele afirmou, de acordo com os dados do Portal de Estatística do Ministério do Desenvolvimento e Indústria e Comércio, a carne processada, congelada, fresca ou resfriada produzida em Rondônia alcança atualmente 53 países, com destaque para a China, Emirados Árabes, Chile, Egito e Estados Unidos. Isso demonstra a competitividade e aceitação dos produtos rondonienses nos mercados internacionais. Olha que maravilha! Nós alimentamos aí 53 países com a nossa carne. Será que é um Estado forte, Rondônia, apesar de ser um Estado criança, menino, de menos de 50 anos de idade, já alimentar 53 países? Por isso que eu falo que a gente mora em uma mina de ouro e as pessoas não entenderam ainda. O vice-governador e titular da SEDEC, Secretaria do Estado de Desenvolvimento Econômico, Sérgio Gonçalves, destacou também os impactos positivos dessa autorização, dizendo que é um passo importante para consolidar Rondônia como um dos principais exportadores no mercado de carne bovina. A expectativa é de que a expansão das exportações fomente o desenvolvimento econômico e social do Estado, com certeza. Segundo os dados do Portal do Ministério do Desenvolvimento, somente em 2023, as exportações de carne processada de Rondônia atingiram mais de 917 milhões de dólares. Multiplica por 5 aí que você vai ter o valor em reais. São bilhões e bilhões só de exportação de carne de Rondônia. O Estado posiciona-se como o quarto maior exportador de carne processada do Brasil em volume, com 200 mil toneladas, ressaltando a importância do setor para a economia estadual. E é isso, Rondônia é um Estado rico de Paraná, segunda maior cidade do nosso Estado, também vive do agro, o agro não para, o agro não pode parar. E fique ligadinho nas nossas notícias aqui da Gipa Dicas, que vocês ficaram sempre bem informados com notícias boas. Até a próxima! Tchau!